Seja Jonas Esticado Sucesso meu parceiro Natanzinho Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, me enganou demais Não te quero Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu cansei de sofrer por você Não te quero Não te quero E me deixando assim Eu cansei de sofrer por você Eu cansei de sofrer por você Eu cansei de sofrer por você